Música Estamos iniciando mais um Veteranos Futebol Clube Sempre com apoio cultural de Manutec Se você pensou em segurança, consulte a Manutec Manutec fica ali na Venan Soares, esquina Liberdade E seu telefone é 32 22 33 33 A nossa 23ª Copa Veteranos Afovespa já está chegando na sua reta final Pois já tivemos agora no sábado anterior, ali no Grêmio Atlético e Membuí O palco das grandes decisões e por falar em grande decisão Um espetáculo memorável ficou lá no Grêmio Atlético e Membuí Nesse sábado que passou Ou seja, tivemos aproximadamente mais de 2 mil pessoas Presentes a essas duas decisões que aconteceram Nesse sábado que passou Nas categorias 55 anos e 60 anos Realmente repleto de atrativos jogadores com mais de 63, 65 anos Descilando ali, demonstrando toda a sua saúde Toda a sua energia e toda a sua técnica Vejam só, pessoas com 65 anos não esqueceram ainda da técnica do futebol Com gols espetaculares que aconteceu ali Só ganhou quem esteve lá no Grêmio Atlético e Membuí Mas esse assunto em seguidinha a gente vai aprimorar ele em seguida Aqui no nosso Veteranos Futebol Clube E vamos falar já de 29ª Copa Amizade Vejam só, agora é o nosso próximo campeonato Que inicia no dia 20 do 8º Veteranos aqui não descansa Não tem Você gosta de parar para recuperar Para realmente ter uma condição mais favorável Para buscar mais energia Próximo dia 20 do 8º Teremos início a 29ª Copa da Amizade E as condições do jogo já estão disponíveis lá na FUVES Dia 16, 17 e 18º A partir das 18h30 até as 20h no Gauchão Então, pessoal aí que vai participar Eu já estou sabendo que essa competição realmente vai ter Um número maior ainda de equipes Aproximadamente 70, 72 equipes Nós que tínhamos 64 Então, realmente, vejam só O impulso que vai ter O nosso campeonato de futebol de veteranos Bom, isso aí é então Para a próxima competição Que já está chegando Presta aí a ser o início E vamos ter lá no Grêmio Atlético e Membuí Grande decisão pela categoria 40 anos Essa é pela nossa ainda 30ª Copa Veteranos a FUVES Vão jogar no Grêmio Atlético e Membuí Às 15h e 45 minutos Ceará e Juventude O Ceará tem a vantagem sobre a equipe do Juventude Por vencer o primeiro jogo por dois tentos a um Consequentemente, o Juventude vai ter que buscar Um resultado positivo e com a diferença aí De dois gols para conquistar o seu título Ceará vem em busca aí do seu primeiro título Já pela categoria 45 anos Vamos ter os jogos da FINAIS Teremos o primeiro jogo Que é o jogo da ida Lá na Figueira no próximo sábado Agora dia 6 do 8 Associação Figueira e Liverpool Então, jogos espetaculares Pela categoria 45 anos Nesta grande final Que acontece a partir já do próximo sábado Lá na Vila Figueira E já agora aí pela terceira fase Nós já tivemos os seguintes jogos Pela categoria 50 anos Tivemos os jogos onde a equipe do Chavante Ficou no 0x0 com a equipe das Dores E a equipe pelas 50 anos E a equipe da Associação Figueira Aplicou uma goleada lá no estádio do Paysandu Em cima do Paysandu por 5 tentos a 1 Então, esses jogos se repetem lá nas Dores Dores de Chavante As Dores joga também pelo empate Pelo mesmo resultado Porque realmente teve a melhor campanha Durante a competição E já o Paysandu vai ter Essa árdua Árdua mesmo Incumbência de reverter a situação Fazer 5 gols de diferença Na equipe da Associação Figueira Para buscar Aí a sua primeira chegada A uma grande final Então, Figueira Para mim é a favorita nesse confronto E as Dores Que tem a melhor campanha Vai enfrentar a equipe do Chavante Então, dois jogos ainda Vamos aguardar os resultados Duas equipes chegarão A grandes finais E já pela categoria 55 anos Ali no Grêmio Atlético-Membi Como falamos anteriormente Conhecemos o grande campeão Mais uma vez Olha só É a décima primeira vez Que a equipe das Dores Consegue esse título Seguidamente na categoria 55 anos Então, essa equipe Desde que debutou Nas 55 anos Só teve vitórias E conquista Essa equipe das Dores Parabéns A toda a equipe das Dores Que realmente conseguiu Mais esse êxito E em segundo lugar Ficou a equipe da Associação Figueira Com o vice-campeonato Também parabéns A todos os jogadores Dirigentes Pela comissão técnica Também da Associação Figueira E o terceiro lugar Ficou com a equipe Do Chavante E o troféu disciplina Ficou com o Chamão O goleador da competição Foi o Pelego das Dores Com 23 gols E o goleiro Menos vazado Foi o Marcos do ATC Que sofreu 13 gols E já pela categoria 60 anos Nós conhecemos Também A equipe Campeã Uma equipe Que realmente Chegou no final Da competição Com tudo Foi a equipe do Aliado A equipe do Aliado Que não respeitou Os grandes adversários Da categoria 60 anos E veio conquistar Pela sua primeira vez Uma grande conquista No nosso futebol De veteranos Realmente o Aliado Até por Por a gente ter Um conhecimento Mais amplo Da técnica E da qualidade Das 12 equipes Que faziam parte Conseguiu um êxito Espetacular Levando esse título Lá para Vilas Oficinas Então O Aliado Foi o grande campeão A vice Foi a Associação Figueira Terceiro lugar Fouve a equipe Do Gauchão E a disciplina Ficou com a equipe Do 2 de novembro O goleador É o Guinga Do Gauchão Com 15 gols E o goleiro Menos vazados É o Ademir Da Figueira Que sofreu somente 9 gols Na competição E por falar Em Aliado Telespectador Aí lembra Muito bem Que eu falei E hoje tenho Grande privilégio De demonstrar Para vocês A ata Da Grande Grande equipe Aliado Que vem demonstrando O nosso futebol De veteranos Aqui está A ata Inicial Do Aliado É 30 de novembro De 1942 O Aliado É a única equipe Do futebol Amador Do Rio Grande do Sul Filiada A Federação Gaúcha De Futebol E tem esse documento Aqui Antigo E original Para demonstrar E para comprovar Para você Nosso telespectador Que sempre acompanha Esse nosso programa Veteranos Futebol Clube Então o Aliado Não tem nada mais Nada menos Que 74 anos De existência Então o Aliado Realmente Trouxe esse título Lá para as suas dependências Com todo o mérito Com todo o carinho Com toda a garra E com toda a sua determinação Então Parabéns A toda essa equipe Do Aliado Estou dando Muita ênfase Porque realmente É uma conquista Espetacular E ter essa tradição No nosso Rio Grande do Sul E vamos demonstrar Também aqui Uma foto Da equipe do Aliado De 1955 anos Essa equipe Foi campeã De um torneio Aqui em Santa Maria E eu vou dar Nominata Dos atletas Se tem algum Pessoal da antiga Que está acompanhando O Veteranos Futebol Clube Deve lembrar Dessa passagem Desses jogadores Vamos citar Aqui ao lado Da direita Temos as duas rainhas Depois temos o técnico Que é o Minucci O goleiro Que é o Galeto Ademar O Elvio Fordeco Sadi E depois O último aqui Está só no Sá Aqui está faltando Um pedaço aqui Do nome Desse jogador Mas depois Vamos identificar Que nós estamos Com toda A comissão técnica Do Aliado E mais jogadores Aqui juntamente Com nós Depois os agachados São o Getúlio Perdigão Boleslau O Estevão E o Gentil Gentinho Então Está mais uma vez Aqui demonstrada Uma foto Da equipe Do Aliado De 1955 E 55 anos Então No segundo bloco Nós vamos ter o prazer De receber aqui Juntamente conosco Chico Tagarra Que é o presidente E o Roberto Praxar Que é um dos jogadores Que faz parte Da equipe Do Aliado E também Como colaborador Então Em seguidinha No próximo bloco Nós teremos Essa grande oportunidade De conversar Com essas duas pessoas Que representam A equipe do Aliado Futebol Clube Aqui de Nossa Santa Maria Uma conversa Pode transformar Uma vida Por isso Compartilhe conosco Aquilo que você Não divide Com mais ninguém O CVV Está com um número novo Ligue 188 A ligação é gratuita De qualquer localidade Do Estado Atendimento 24 horas Disque 188 E converse Com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização Da Vida A linha que faz você Seguir em frente Estamos de volta Com o Veteranos Futebol Clube Sempre com apoio cultural De Manutec Se você pensou em segurança Consulte a Manutec Manutec Fica ali na Venã Soares Esquina Liberdade Seu telefone é 32 22 33 33 E agora Nesse segundo bloco Dos Veteranos Futebol Clube É só Alegria Alegria em vê-lo aqui Roberto Praixar Tudo bem Roberto? Que prazer imenso Recebê-lo aqui No programa Veteranos Futebol Clube A recíproca verdadeira Meu caro Emílson Tchelet Boa noite pra você Boa noite Pra todos os veteranos Que nos assistem Nesse momento E primeiramente Obrigado pelos cumprimentos E eu queria te fazer Uma entrega Como ex-jogador Da equipe do Aliado Pra Como símbolo De um proféu Conquistado E divulgado Especialmente Pelo Veteranos Futebol Clube Olha que prazer imenso Receber uma camisa Do Aliado Vejam só pessoal Pra mim A maior satisfação Que eu tive no programa Nesse momento aqui Primeiramente Receberam essas duas Pessoas espetaculares Porque eu tenho que apresentar Nosso presidente Chico Tagar E receber uma camisa Do Aliado Eu me emociono muito Que joguei nove anos lá Tive uma participação Junto a essa equipe Do Aliado Mas não consegui Foi Titos Mas amizade Foi o que eu mais Consegui E conquistei Foi lá no Aliado Muito obrigado Roberto Com todo o apoio Com todo o carinho Vou botar do lado Aqui que isso aqui Eu vou guardar no quadro E lá pela esquerda Grande presidente Chico Tagar Satisfação imensa Recebê-lo aqui Chico É minha É um prazer muito grande Falar com o canal O 19 E o canal Santa Maria Fico muito feliz Por tudo isso aí Por estar presente Com vocês aí E também É muito bonito A gente ser Campeão Do campeonato Desses aí Roberto Prachá Vamos iniciar aqui Contigo Pelo centro Primeiramente Qual é que é Roberto A sensação E a motivação De passar Por várias equipes Como você passou E agora Chegar a uma idade Não vou dizer a tua idade Mas uma idade Bastante avançada Já que você joga Na categoria 60 anos Receber um título Conquistado Com todo o mérito Durante a competição A sensação Ela é indescritível Mas eu pediria licença Anteriormente Eu estava Enquanto aguardava Antes de nós entrarmos No ar Se falava Se não falava Se dizia Se não dizia E aí Eu vou te dizer o seguinte Houve a participação Da imprensa E nós temos culpa Nisso Na apresentação Do evento Na participação Do evento E aí Tem certas situações Que por vezes Faz com que Os jogadores De futebol Acabem se voltando Ou então Vociferando Contra determinadas Atitudes da imprensa E eu ouvia Comentário a respeito Deste jogo No qual o aliado Saiu campeão E aí Eu via um Comentarista Entre aspas E ele dizia o seguinte A equipe do nosso adversário Ela estava desfalcada De fulano De beltrano E de ciclano Quer dizer E o tempo inteiro Ele falando Só sobre isso Das duas uma Ou ele não conhecia A equipe do aliado Ou ele Não sabia De quem estava falando Porque o aliado Na final E você sabe bem disso Aqueles que convivem Que participam Do futebol veterano De Santa Maria O aliado Estava desfalcado De dois De seus volantes titulares O Chicão E o Elbio E também De um lateral titular O Arthur Oliveira Mais do que isso Tinha a presença Do seu Si Na condição De volante substituto E ele jogou Durante cinco minutos E saiu Quer dizer Nós tínhamos Quatro jogadores ausentes E esse comentarista Entre aspas Dizia o tempo todo Valorizando As ausências Sentidas Da equipe Do nosso adversário Aliás Eu até não sei Por todo comentário Quem foi o campeão Mesmo das 60 anos Aliado do futebol clube Eu até não acredito Nisso até agora Que a maneira Como esse comentarista Acabou se referindo Ao jogo Da equipe Do nosso adversário Com o aliado A impressão que eu tive É que o nosso adversário É que foi o campeão E não o aliado Quer dizer Bom Também Isso me permite Claro que passou Mas a forma Como são escolhidos Determinados comentaristas De repente Se passa num campo Num estádio de futebol Meu filho O que que tu faz na vida? Ah Eu tô desempregado E trabalhei Como magarefe Há 20 anos atrás Com perdão Aos magarefes Pela situação De 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 equivalência Ah Tu tá desempregado Tá bom Vamos lá comentar comigo E aí Acabam saindo Essas asneiras Esse tipo de apreciação Que não condiz Com os que se passa Dentro das quatro linhas Então E isso magoa a gente Quer dizer Comentarista Comentarista Chico Tagaro E pra você Chico Tagaro Como presidente Como técnico E como organizador Da equipe do aliado Qual é a grande sensação Ou seja Foi o grande momento Pra ti Durante todo esse tempo Da sua vivência Que você tem Teve lá Tem lá no aliado É É isso que eu falei Foi uma Enorme alegria Esse campeonato O aliado Ser campeão É A gente lá Na realidade Estava de frango tirador Mas como um aliado É uma equipe Que a gente é Unido Lá dentro de campo E fora de campo Também A gente veio comendo Pra beirar Desse campeonato Quando chegamos Às oitavas De finais O aliado Teve uma Ascendência Ele começou A crescer Na competição Nós Vínhamos Ganhando De resultado Mínimo Mas Mínimo Mas Essa partida Mínima foi Três pontos Então a gente Vinha assim Quando Quando lá dentro Do alhado Num jogo Que eu tenho que me lembrar Desse jogo aí Alhado Dois de novembro Aos Quarenta e sete minutos O jogo Estava um a um E o E o nosso Grande jogador Lá do alhado Que foi jogador De antigamente Nas categorias Quarenta Quarenta e cinco E cinquenta Anos Até hoje No No O Roberto Para achar Eu tinha colocado Ele faltando Trinta minutos Para terminar A partida É como eu disse Anteriormente Aos quarenta e cinco Quarenta e sete minutos Ele fez um gol De placa É um gol Comemorativo Porque Aquela partida Eu já estava Levando pelo empate Quando o Roberto Fez um golaço De De colocar Uma placa Dentro do alhado Com o nome do Roberto E um boost Dele lá Foi sensacional Esse gol dele E também Ele é como Outras partidas Também Nas quartas e finais Também o alhado Já vinha Crescendo Crescendo Na competição Ganhamos lá Dentro do Carvão Gaúcho Da Da Pra Biomédica É Um a zero Mas como eu disse Foi três pontos Quem fez gol Melão Jogador muito Muito útil Ao alhado Não só o melão Como todo o grupo Do alhado Tirando do Do número um Ao Ao 25º Todos eles Colaboraram Pra essa grandeza Do alhado E pra você Roberto Pachá Como jogador De futebol E também Faz parte Dessa fortíssima Equipe do alhado Desse nome Alhado Que repercute No nosso interior No nosso Rio Grande do Sul Do todo Você como jogador Onde é que foi O grande momento Seu durante a competição Foi esse gol O que o Chico falou Ou teve partidas Brilhantes também Do Roberto Lá Não Nós demos Nossa colaboração Assim como Todos os jogadores Mas especificamente E também Dizendo a respeito Do Do plantel Do alhado E por que Que não se deve Valorizar Em demasia Determinados Jogadores Veja que o nosso Adversário Despeito De ser alegado Que já estavam Lesionados Eles jogaram Todo o primeiro tempo E mais uma parte Do segundo Enquanto que Um dos destaques Da equipe do alhado Que é o Remy Que é o nosso goleador E é reconhecido Por todos os participantes Como um excelente Atacante Numa das principais Vitórias Que foi contra a equipe Da biomédica E onde o alhado Passou por imensas Dificuldades Um a zero Um a zero Gol do melão O nosso conhecido Melão Aconteceu Que nós levamos Quatro Bolas No poste Na trave No travessão E ainda assim Ganhamos de um a zero Com o gol do melão Ou seja As equipes Elas tem que estar Preparadas Para ter grupo E dentro Deste grupo O treinador O presidente E o Chico Disse muito bem O que que ele disse Em determinado momento Eu conheço Todos vocês E sei tirar O melhor De cada um E eu acho Que o grande mérito Pela conquista Sem dúvida alguma É do Chico Tagarra Presidente Chico Tagarra A gente Observa Certos comentários Na cidade E eu estou Preocupado Com uma coisa Com o aliado O aliado Tem recentemente Essa grande conquista Já Exaltada aqui Por nós Uma conquista Merecida Com garra Com luta Com determinação Enfim Como vai ser O comportamento Do aliado A partir de agora Isso é uma coisa Que me preocupa Pelo seguinte Chico Porque eu acho Que está na hora Do aliado Ter uma consistência Melhor Para si Para suas dependências Para seus jogadores Enfim Mas a gente Vê rumores Pode ser Que não seja Verdade De jogadores De muita qualidade Principalmente Do goleiro Que é o Claudio Marna É o nome dele Lá de São Gabriel Está deixando As dependências Do aliado Ingressando Noutra equipe Como administrar Isso aí Chico É Depois de uma Conquista Conquista Aterração Nós vamos ter Que saber Administrar Vamos ter que saber Administrar Cuide o pé no chão Eu Na realidade Chilé Eu fico Muito Satisfeitíssimo Muito emotivo Por um lado Por nós Sermos Os campeões Dessa Copa Afuvelma E por outro lado Eu fico Muito triste Muito decepcionado Em certos jogadores Como tu bem Falaste Depois Depois de um título Jogadores Saírem da equipe Do aliado Aonde é que sentar Sentar numa mesa E conversarmos Mas O aliado O aliado É assim Ele não paga jogador Ele não paga jogador Como Talvez Outras equipes Pagam jogador O jogador Que joga dentro do aliado É por amor A camiseta Amor ao clube Aliado Futebol clube Então a gente tem que Vamos ter que trabalhar E Na realidade Hoje O aliado O aliado Está perdendo Cinco jogadores Mas É um impacto É um impacto Porque Como eu disse Dificilmente Ela é Tu tira jogador De outras equipes Mesmo ela não sendo Campeã A campeã É dificilmente Tu tira jogadores Agora Agora uma equipe Como o aliado Tirar campeã E perder Cinco jogadores Mas eu já estou acostumado Que isso aí Há mais de Como no veterano Categoria Trinta anos Trinta e três Trinta e cinco Até os sessenta anos Eu já Já digo assim No futebol Amador Eu já sou uma pessoa Curtida já Então se administrar Assim que já perdemos Certos jogadores Aí ó Eu já contratei Cinco novos jogadores Para o aliado Então isso ainda Me deixa satisfeito E tenho a certeza Que Até o termo Do Até a inscrição Agora Que depois Começar o campeonato É trinta dias Eu tenho certeza Que Que alguns jogadores Vão Vem para o aliado Porque o aliado Foi o campeão Roberto Prachá E esses seus companheiros Que estão desgarrando Do aliado Como é que você Sente isso aí Na verdade Milson Isso é uma situação Que se cria Não só no futebol Amador Mas também no futebol Profissional Via de regra Aquelas equipes Que se destacam Elas têm O interesse Das demais equipes Aumentado Sobre seus jogadores Sobre o seu plantel E o aliado Não é diferente De nenhum deles Claro Nós gostaríamos Continuar com esses atletas Mas infelizmente E é Nas palavras Do presidente Chico Tagarra O aliado Não paga jogadores Nada mais lógico Portanto Que esses jogadores Se sentirem Em condições Melhores Em outras equipes Ou em condições Não tão boas No aliado Que eles tomem O rumo E sigam o caminho Que lhes interessa Agora Esses jogadores E é necessário Que você diga isso Esses jogadores Passam Mas o aliado Permanece Mas esses jogadores Que se deslocam De uma equipe Para outra Eu acho que está na hora De realmente Pensarem forte Nessa equipe do aliado Eu não estou querendo Trazer aqui jogador Para a equipe do aliado Mas um time Que tem uma conquista Como teve A equipe do aliado Nessa 30ª Copa Veteranos Alfo Vesbo Realmente tem que ter Uma repercussão Eu acho que no geral Principalmente os jogadores Que tem já idade suficiente Para fazer parte De uma categoria Como essa Que o aliado Foi a campeã De 60 anos Eu acho que é uma situação Que o aliado Está proporcionando Para um atleta Vir jogar no aliado Não sei se vocês Concordam comigo Ô Chico Realmente Tu está Chico Em condições De trazer jogadores Porque tem Um grande motivador Lá dentro do aliado Que é essa conquista Desse título E outra coisa Vamos um pouquinho mais longe Tem uma dependência Em condições Tem um campo Em condições As dependências Foram reformuladas Eu pude apreciar isso aí Com banheiros adequados Assoalhos trocados Churrasqueira nova Enfim A estrutura Está pronta Chico E o título Hoje em dia Você está sendo Um dos seguidores Das outras equipes Para tomar Esse título Do aliado Eu acho que o aliado Está na hora De mostrar Para todas As outras equipes Que não foi campeão Só por ser campeão Por uma conquista Com valorizada E que vocês Têm que dar muito valor A esse título aí E trazer para as dependências Do aliado Uma equipe em condições Para realmente Dar essa continuidade aí Eu acho que o Chico Vai concordar comigo E eu mais uma vez Eu gostaria de trazer Para efeitos de confronto Para traçar um paralelo O que acontece No futebol profissional Porque o futebol profissional Em Santa Maria Via de regra Ele não consegue avançar Até onde Os torcedores locais Torcedores de Rio Grandense E torcedores internacional Gostariam Porque falta Uma identidade Com o clube Não tem Aqueles jogadores Do aliado E que são aliado E que guardam Identidade com aliado Eles permanecem No aliado Agora Aqueles que saíram Na verdade Momentaneamente Eles vestiram A camiseta do aliado Mas eles Não são aliado A realidade Roberto Tu falou Muito bem Muito bem Tem jogadores Que como tu falou Não tem identidade Com o clube Simplesmente Eles são Mas Chico Tu tem uma base De identidade Lá dentro Da equipe do aliado Tem uma base Boa Mas os jogadores Como eu vou dizer Para mim Eu vou dizer O português Correto São jogadores Andarilho Tanto eles estão aqui Hoje Como a mãe Estão lá Noutra equipe Ele não tem Aquela identidade Com o clube Não tem amor Ao clube Como os mais Antigos Lá no aliado Aquela base Como tu bem E bem sabes Também O próprio Roberto Muitos antigos O próprio Nosso amigo O Chicão Eles tem identidade Tem identidade Com o clube Credenciada Lá no aliado Outros Não tem identidade Então Fazendo uma comparação Como o Roberto falou Futebol profissional Amador Todas as categorias São São Todas as categorias É o mesmo futebol Por exemplo Por exemplo A equipe das dores Lá É Décima primeira Não me recordo Décima segunda De novo Décima segunda Campeão de novo Porque eles tem Aquela identidade Com o clube Eles jogam junto Ali Tem aquele conjunto Ali Há mais de Há mais de Dez Há mais de Talvez Jogadores ali Com mais de Quinze Vinte anos Como eu no aliado Lá há mais de Trinta anos Quando eu saí na Ferrovia Em 1971 Na época Eu já pertencia Diretoria do aliado Sempre fui Do conselho fiscal Sempre trabalhei Já tinha Aquela identidade Com o clube Nunca me esqueço Que o seu Saudoso Luiz Weigner Um grande presidente Do aliado Também Naquela época A gente se reunia Lá dentro do aliado Às terças e quinta Inclusive tinha treinos Lá, tia Lé Roberto Tinha treinos do aliado Onde jogava Vários profissionais Lá Então a gente Estava desde aquela época No aliado E tem amor ao clube Então Dores Por exemplo Doze vezes campeão Já Onze Onze vezes campeão Desculpe Só que eles estão ali Dentro das dores Como eu disse Há muitos anos E eles tem Aquele amor ao clube Ao clube Por isso que as dores Hoje é Mais um título Porque eles Conservam os jogadores E o nosso time Amador Como vários times Eles não ficam Muito tempo No clube Retornando de novo Não tem aquela Que a gente tem Amor ao clube Roberto Prochá Nós estamos chegando Ao final do nosso programa Eu gostaria Deixar para você Fazer uma manifestação Ao final do nosso programa Para todo o torcedor Para todo o colaborador Para todo o jogador Da equipe do Aliado E mais uma vez Transmitir para vocês Tamanha satisfação Que a gente tem De recebê-lo vocês Aqui no estúdio Da nossa TV Santa Maria Canal 19 Se tratar de uma equipe Dessa aí Com uma identidade De 74 anos Realmente só traz Alegria para nós Roberto Prochá Eu gostaria De agradecer A participação E a colaboração Da TV Santa Maria Para com Não só para com O Aliado Nesta grande conquista Mas também Com o futebol De veterano De Santa Maria Agradecendo A TV Santa Maria Eu agradeço Também a todos Aqueles simpatizantes Do Aliado E que vibraram Tanto quanto nós Nesta grande conquista Que foi Sem dúvida alguma De relevância Total Não só para a equipe Do Aliado Mas para os veteranos De Santa Maria Porque nós Acabamos passando Por todas As outras equipes Que até então Eram tidas Como as quatro melhores E as quatro Que sempre decidem O título Na categoria Na qual nós Nos sagramos campeão Chico Tagar Sua participação final É eu também Tenho que Muito Fiquei muito satisfeito Receber esse convite Para vir aqui Nesta noite Aqui Na TV Santa Maria Canal 19 Fico muito Gratidante E ser convidado E Agradecer Tudo isso Que a TV faz Por todo o campeonato Da nossa cidade Amador Profissionais Todas as categorias E também agradecer A todos os meus jogadores Do Aleado Do Aleado Todo o grupo Do Aleado Os 25 jogadores Tão Tanto no Começamos no início do campeonato Que é difícil Conservar Os 25 até o final do campeonato Uma que eu Procurei sempre De Tchelet A colocar os jogadores No mínimo 45 minutos Não adianta as categorias Isso eu digo A todos os veteranos Não adianta ir para certas categorias Como estão indo E chegar lá Trocar o certo Pelo duvidoso Eu continuo dizendo Muitos deles Não vão jogar Então eu só tenho Agradecer A todos vocês Da TV Santa Maria Canal 19 Muito obrigado Chico Pela tua presença Obrigado E mais uma vez Sucesso Para o Aleado Muito obrigado Outra coisa Não pode desistir Você tem que seguir Tua caminhada Com todo O teu empenho A tua luta E a tua força Que você dá Para essa equipe do Aleado E tu defende realmente Uma equipe De muita tradição Para nós todos Aqui de Santa Maria E para nós todos Do Rio Grande do Sul Muito obrigado Parabéns Chico Tagarro Muito obrigado Roberto Prachar Colaborador Jogador Parabéns Satisfação em recebê-lo aqui Meu amigo Muito obrigado Tudo é bom para ti E sendo assim Nós estamos Encerrando mais um Veteranos Futebol Clube E até a próxima semana 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 E até a próxima semana